Olá, como é bom estar de volta e trazer outra novidade pra você. 16 de agosto, comemoramos o aniversário de Dom Bosco, fundador da família Salesiana e nosso maior exemplo de força de vontade e bom coração. Aproveitando essa data tão importante e inspirada no sucesso do Festival Meu É Se É Assim, a Rede Salesiana das Escolas preparou um novo concurso cultural, O Meu Sonho É Assim. Agora que você já mostrou para todo o Brasil o quanto se orgulha de fazer parte dessa família tão especial, chegou a hora de criar um novo vídeo contando quais são seus sonhos e planos para o futuro, seu e do planeta. Esse novo projeto é muito parecido com o último. Serão vídeos com duração de um minuto e você deverá pedir a ajuda de um professor. Uma novidade é que serão premiadas três categorias diferentes. Vídeo mais assistido, melhor roteiro, que é a narrativa da história, a ideia que você teve antes de começar as filmagens, e melhor criação, que engloba todo o processo, as imagens e os sons que você usou e a mensagem que você quis traduzir. A outra novidade é que alunos a partir do quinto ano do Ensino Fundamental podem participar do festival. E aí, pronto para começar e se revelar um sonhador cheio de bons ideais assim como Dom Bosco? Navegue no nosso site, leia todo o regulamento com atenção e boa sorte!